Eu sou o Pelota e tenho um desafio aqui de tentar falar o mais objetivo possível. Então eu vou dar dicas para você ter um melhor bem-estar entre você, sua equipe e seus clientes da produtora. Primeira dica, invista na edição o mesmo que você investe na gravação. Então tenha um bom computador para renderizar rápido, tudo mais, uma bocadeira, ergonomia, monitor de áudio, monitor geral de correção de cor. Tenha um bom setup ali porque a gente fica muitas vezes mais tempo editando do que gravando. Invista nisso, é importante, você vai economizar tempo e dinheiro. Dois, tente ser mais de boa. Horizontalmente falando, se você é o diretor, não seja o diretor estrela, trata as pessoas legais, sabe? Clientes também, nos ajudem, vocês estão contratando a gente, a gente está fazendo o nosso melhor dentro do que você já viu que a gente tem a capacidade de fazer. Vamos todo mundo ser legal no set, saca? Vamos todo mundo ficar as 8, 10 horas, 12, mas tenta ser leve. É, então diretor, deixa menos. Olha, eu sou o diretor. Três, leve para todas as pessoas 100% de transparência em relação a tudo, a tempos, movimentos e grana. Tipo, isso vai ajudar muito, muito, muito as coisas se desenvolverem de uma maneira leve, sem dar problema e isso serve tanto para a gente quanto também para os nossos clientes. Já vou estourar o tempo, é melhor eu parar por aqui senão eu não vou conseguir fazer o conteúdo assim. Eu estou fazendo conteúdos em outras plataformas muito mais profundos assim, eu consigo falar mais tempo. Então acessem as outras plataformas, Pelota Top. Eu vou ficando por aqui, valeu gente, abraço!